18 de novembro é a data do arranque da época futbolística na Ilha do Sal. A novidade para esta temporada de futebol no Sal é que não haverá o torneio de abertura. Palmeira, campeão em título do Sal e juventude finalista da Taça de Sal, vão disputar dentro de um mês a Supertaça. A decisão de realizar a Supertaça e iniciar a época futbolística no Sal foi comunicada aos 14 clubes filiados na Associação, hoje durante uma reunião com os dirigentes das 8 equipas da 1ª Divisão e 6 do 2º Escalão. A questão que consumiu praticamente toda a Assembleia de Clubes foi a decisão da não realização, esta época, do torneio de abertura. Almino Lopes, presidente da Associação Regional de Futebol do Sal, justifica a decisão com a falta de financiamento para a prova que é facultativa e não oficial. O torneio de abertura, que é um torneio não oficializado no Estatuto da Federação, o torneio de abertura, retiramos o torneio de abertura do nosso programa normal. Vamos fazer o campeonato e a taça e a Supertaça. O torneio de abertura é facultativo, não é obrigatório. E é uma forma das equipas prepararem-se para o campeonato. Neste caso, é possível fazer isso, fazer os mesmos no jogo, ou o número superior de jogo que caberia dentro do torneio de abertura, com a organização das próprias equipas em torneios ou em jogos entre si. De acordo com Almino Lopes, um ou outro clube ainda não compreendeu a visão da Associação, sustentada pelos elevados custos que acarreta com os três portas, policiamento e árbitros. Há um ou outro clube que ainda não compreendeu essa visão, mas é uma visão para evitar o aumento do déficit que nós temos neste momento, mas ainda nem 50% das equipas pronunciaram. Dentro da Assembleia, eu penso que a grande maioria aceitará essa nossa visão que estamos a propor aos clubes. Para inverter a situação de precariedade financeira, a Associação pretende apresentar uma proposta à Câmara Municipal para premiar a Associação pelas metas atingidas. Caso da conquista do Campeonato Nacional pela Palmeira e dos excelentes desempenhos da IFIS sub-17 e Lana em Femininos, ambas finalistas nos Campeonatos Nacionais nas suas categorias.